Foi lançada hoje a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para o carnaval. Além de focar no uso da camisinha, as ações são voltadas para a realização do teste de HIV e a busca de tratamento. Tudo com foco na diminuição da epidemia da doença. A mortalidade provocada pelo vírus da AIDS caiu 13% na última década no país. O carnaval é época de festa e muito namoro, mas a prevenção não pode ficar de fora. Alô, gente! Vamos agredir esse carnaval! Vamos embora! Vão ser enviados aos estados 70 milhões de preservativos para serem distribuídos no carnaval, além do estoque já existente de 50 milhões. A camisinha masculina é a forma mais eficaz de se proteger contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 94% dos brasileiros sabem disso, mas mesmo assim, 45% da população não usou preservativo em relações casuais nos últimos 12 meses. O número é bem próximo ao de pesquisas anteriores. Há 10 anos, em 2004, era de 38% o número de pessoas que admitiram ter feito sexo sem proteção. A campanha de carnaval deste ano, além de incentivar o uso do preservativo, também orienta sobre a importância de fazer o teste para saber quem tem a doença, além da necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível. O carnaval está aí! É hora de testar, de brincar, de experimentar, mas com muita responsabilidade. Os jovens são considerados faixa etária prioritária e a frase partiu o teste será usada como eslogan da campanha, que será divulgada no rádio, na TV, em folders e na internet. Gays e transexuais também são público-alvo da campanha. É muito importante para nós olhar para todos, mas também conseguir desenvolver esforços mais intensos para segmentos da população que são mais vulneráveis em relação à epidemia de HIV e AIDS. Outra novidade para o carnaval deste ano são os equipamentos para retirada de preservativos. Aeroportos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife vão receber as máquinas. É uma maneira que tem de mobilizar não só os turistas brasileiros, mas os estrangeiros que vêm em grande número ao Brasil para que todos possam se proteger. Em 2014 foram distribuídos quase 6 milhões e meio de testes rápidos para HIV, número 26% maior do que no ano anterior. É importante sempre fazer o teste se a pessoa não sabe se é a portadora do vírus. Mas se a pessoa tiver uma situação de risco recente, por exemplo, no carnaval, não adiantaria vir na semana seguinte fazer o teste, porque ainda o teste não vai detectar se houve infecção naquela situação durante o carnaval. É a chamada janela imunológica. Então a gente recomenda que as pessoas aguardem 30 dias para fazer o teste, para que o teste realmente, quando ela fizer, ele realmente mostre se houve ou não infecção.